Olá, paz do Senhor Jesus, passando pra te dizer, não tenha medo, tenha fé. A palavra do meu Deus, ela vai dizer no livro de Gênesis, que os irmãos de José, quando o vendeu pra aquele mercador de escravo, eles agora falaram, agora está tudo acabado, acabamos com ele, acabamos com o sonhador, mas mal sabia eles que eles estavam apenas colaborando para aquilo que Deus havia prometido, ou seja, para aquilo que Deus havia dito para José, ei, querido, pode roubar a tua túnica, pode tentar até manchar o teu nome, mas o nome do Senhor Jesus será glorificado. Sabe por quê? Porque quem deu o sonho foi Deus, quem planejou o projeto foi Deus, o nome do Senhor Jesus será glorificado, a glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira. Alguém que te humilha hoje não sabe o que Deus irá fazer na sua vida amanhã. Ei, pode adorar e glorificar, porque aqueles que se levantam estão apenas colaborando para a grande obra, a grande vitória que Deus irá te entregar. Até porque a palavra do Senhor fala, que os humilhados serão exaltados. Deus te chamou por cabeça, acalma, aguarde, porque o teu milagre vai acontecer. Se você recebe, compartilha com alguém e escreve aí nos comentários, amém. Deixa Deus te usar, seja alguém para edificar a vida de outra pessoa. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. José, quem te deu o sonho foi Deus. Deus te abençoe. Compartilhe com alguém.